Já pensou em colocar seu negócio na televisão? Conheça a opinião de quem é cliente Vale Shop e invista no que é visto. Eu sou o Silvio da Tijovale. Eu sou o Jefferson Depósito de Tijovale. Somos parceiro da Vale Shop TV há mais de oito anos. Depois que nós fizemos a parceria, as nossas vendas multiplicaram. Vale Shop TV, nós recomendamos, anuncie você também. Também. Vale Shop, invista no que é visto.